Começa agora o Norte Agropecuário, as principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Bom dia, produtor, bom dia, produtora rural, empreendedores do campo e ouvintes da UFT-FM. Começa mais uma edição do Norte Agropecuário no rádio, a primeira de 2019. Iniciamos mais uma temporada nas ondas da UFT-FM com informações úteis para vocês, homem, mulher do campo e aqueles que atuam como empreendedores do agronegócio. Desde já agradecemos a vocês que nos acompanham pela UFT-FM e também pela internet. O nosso programa já está no ar e você pode conferir no www.norteagropecuário.com.br E neste início de programa já apresento a vocês os nossos canais de comunicação, de interação para que vocês possam nos acompanhar. Não só aqui, aos domingos, a partir das 8 horas da manhã para o Tocantins e 9 horas para os estados onde há o horário de verão e também às quartas-feiras com reprise do nosso programa, que é às 7h20 da manhã, horário do Tocantins, e às 8h20 nos locais onde vigoram o horário brasileiro de verão. E os nossos contatos telefônicos são 63, o código de área, e os números são dois. 9-8104-8100 e 9-8117-0299. Vou repetir. 63-9-8104-8100 e o 9-8117-0299. Nosso e-mail é norteagropecuário.com e é muito fácil também nos localizar nas redes sociais. No Facebook basta pesquisar por Norte Agropecuário. No Twitter é mais simples ainda, arroba norteagro.to. E no Instagram também, norteagro.to. Nosso canal no YouTube é Norte Agropecuário. Lá você encontra os arquivos de todas as edições do programa Norte Agropecuário no rádio, aqui na sua UFT-FM. E o Norte Agropecuário tem apresentação e produção de Cristiano Machado, reportagens de Daniel Machado e a edição de Atos Lopes e Michel Assunção. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer Acendo no fogão braseiro pra coar café ver o dia nascer Arrei o meu cavalo baio, ponho no imbornal uma rapadura E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura Programa Norte Agropecuário O produtor no rumo certo Vamos no início do programa acionar de Brasília, capital federal, nosso colega Daniel Machado Companheiro aqui do Norte Agropecuário no rádio Com a sua primeira informação para o nosso programa Eu peço atenção de vocês porque abordaremos um problema grave que ocorreu no ano passado no Tocantins Ainda no ano passado, mas que serve de alerta para que não se repita neste ano Uma toxina afetou lavouras de milho no estado Isso resultou numa queda brusca nas exportações do milho no ano passado Um prejuízo enorme aos produtores Quem tem essas informações é Daniel Machado Bom dia, bom dia ouvintes, bom dia Cristiano, bom dia Michel Assunção, bom dia toda a audiência do Norte Agropecuário no rádio aqui na UFTFM É um prazer nós retomarmos esse programa esse ano, Cristiano Programa que a gente já vem contribuindo há bastante tempo, contribuiu todo o ano passado A gente já havia contribuído em 2017 E agora estamos de novo aqui na UFTFM para mais uma temporada do nosso programa Norte Agropecuário no rádio Bom Cristiano, como você avisou, o nosso destaque inicial é a queda das exportações de milho A queda das exportações de milho do Tocantins despencaram 72% em 2018 em relação a 2017 Em dinheiro isso significou que de 53 milhões de dólares exportados em 2017 O valor caiu para apenas 14 milhões em 2018 Foi uma queda muito grande, uma queda de mais de 38 milhões de dólares O que significa 145 milhões de reais Por que que aconteceu isso, Cristiano? Aconteceu porque o nosso milho, o milho do Tocantins, foi contaminado por uma toxina Essa contaminação por causa da toxina fez com que o nosso milho perdesse todo o valor para exportação Aí o comércio internacional não quis mais comprar o nosso milho O que acabou prejudicando a cadeia, acabou prejudicando esses produtores rurais O prejuízo foi muito grande Foi muito grande porque a gente está falando de 145 milhões de reais Numa cultura que é uma cultura que agrega a cultura da soja Todos que plantam milho também plantam soja É uma renda que eles juntam as duas E sem o comércio exterior o prejuízo fica bastante considerável O Norte Agropecuário levantou esses dados dessa matéria Que a gente colocou no www.norteagropecuario.com.br No sistema COMEX STAT Que é o sistema do governo federal Que tem todos os dados de comércios e transações internacionais Aplicadas no Mercosul O presidente da APRO SOJA Que também cuida dos plantadores do milho Maurício Buffon Ele gravou uma entrevista para nós Que o Cristiano e o programa vai exibir logo na sequência E ele vai explicar qual é o tamanho desse prejuízo E o que está acontecendo com a situação do milho Números impressionantes Prejuízo enorme aos produtores E como o Daniel informou Vamos ouvir o presidente da APRO SOJA A Associação dos Produtores de Milho e Soja do Tocantins Maurício Buffon Que gentilmente nos atende novamente aqui no Norte Agropecuário no rádio Ele vai falar sobre este tema Eu conversei com o Buffon Presidente da APRO SOJA E ele fala um pouco mais sobre este problema As causas Os prejuízos para os produtores E também ele aborda o que foi feito para ao menos minimizar esses impactos Vamos ouvir Essa questão das toxinas do milho É muito relativa Ligado Nós temos dois fatores bem determinantes para isso Primeiro é a questão de manejo E o clima Também nós temos um problema de clima Se o clima não ajudar Que começar a faltar chuva muito cedo também Janela de plantio E o milho atrasado demais para ser plantado também Ele forma mal o caroço Começa a formar mal a espiga E aí começa a dar problema de toxina E a questão do manejo é a questão de fungicida Quando se aplica fungicida Faz um manejo bem feito E o milho também diminui os problemas de toxina Uma terceira Um terceiro problema que tem é a questão de genética Tem algumas variedades de milho Que ele é menos suscetível a essas toxinas E alguns são mais suscetíveis Então basicamente ele se define dessa forma Manejo O produtor está consciente A gente vem alertando o produtor Que tem que ser feito Um manejo bem feito Para diminuir o risco E aí nós temos um problema de clima Que clima a gente não consegue controlar Então temos que ter um pouco também de sorte Com essa questão climática E conseguir plantar dentro da janela boa Que o milho no nosso modo de ver aqui Se planta até fevereiro E de fevereiro para frente Não adianta plantar milho Então isso acaba elevando tudo Essa questão da toxina Os prejuízos são imensos Porque se não tem mercado de exportação O mercado interno fica num preço muito difícil de trabalhar E o produtor acaba aqui pagando essa conta Aí só tem a opção de mercado interno O mercado interno fica muito barato Acaba não remunerando E o produtor acabando vendendo milho picadinho Uma carga aqui, outra carga ali Acaba não conseguindo fazer Um gerenciamento bom das suas contas Quando ele faz uma exportação Vende um lote grande E acaba pagando as contas Digamos assim Mais rapidamente Então tudo isso leva Que o mercado de exportação é muito importante Além disso Traz dinheiro novo para dentro do estado O produtor pega dinheiro de fora E traz aqui dentro do estado Então basicamente é isso aí Um abraço, até mais Obrigado mais uma vez ao presidente da ProSoja Tocantins, Maurício Buffon Que falou sobre esse problema grave Que afetou produtores de milho do estado Realmente um prejuízo enorme Resultou na queda brusca das exportações do produto No www.norteagropecuário.com.br Você tem mais detalhes sobre esse assunto E convido vocês também para que acompanhem Outras matérias que nós veiculamos no nosso portal A respeito do tempo Nós procuramos o governo do estado do Tocantins Que inclusive no ano passado Realizou uma reunião Uma palestra sobre essa questão Mas até o momento o governo não se pronunciou Sobre as medidas para que esse problema Possa ser minimizado neste ano Até mesmo as ações de prevenção Para que não se repita esse dado Que é muito negativo para as exportações Do milho do Tocantins Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário Vamos agora ouvir uma participação especial No nosso programa A partir de hoje Teremos a colaboração de Peri Rocha Ele que é extensionista rural Ele vive no campo E colabora muito Com o pequeno, médio e grande produtor Do Tocantins Levando o desenvolvimento Capacitação e oportunidades Para os quatro cantos do estado O Peri Rocha Médico veterinário Extensionista rural Ele vai colaborar conosco Com a sua participação semanal Aqui no Norte Agropecuário No rádio E sempre com informações importantes A vocês do campo Peri, bom dia Você fala de qual cidade Nesta sua primeira participação Aqui como colaborador Do Norte Agropecuário No rádio E qual a sua informação E é sempre bom ressaltar Que é um grande prazer Tê-lo conosco Aqui nas ondas Da UFT-FM Peri Bom dia Meu amigo Cristiano Bom dia Ouvintes do Norte Agropecuário No rádio Aqui quem fala É Peri Cleon Rocha Do Ruralteens Da cidade de Itacajá Na região nordeste do estado Bem Mais de 50 mil Produtores rurais Terão ferramenta online Para emitir A GTA A Guia de Trânsito Animal O projeto piloto Para gerar a Guia de Trânsito Animal Eletrônica Começou a ser testado Nesta segunda-feira Dia 28 Na sede Da Dapec Em Palmas Com a participação De representantes De fazendas A previsão é de que Até dia 15 de fevereiro Deste ano O sistema esteja liberado Para todos os produtores rurais Tocantinenses Que poderão gerar a Guia Sem sair de sua propriedade O Tocantins tem mais de 56 mil Produtores rurais ativos Na exploração pecuária Abraço a todos E um bom dia Obrigado O Dr. Peri Rocha Participando aqui Direto de Itacajá Na região nordeste Do Tocantins Peri, aliás Como eu disse O médico veterinário Extensionista rural Que estará sempre conosco Aqui no Norte Agropecuário No rádio Valeu mais uma vez E até a próxima Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário E de Itacajá No nordeste do Tocantins Vamos a Brasília De novo a participação De Daniel Machado E agora com uma informação Positiva para o Estado Não, Daniel? Olá, Cristiano Volto agora ao Norte Agropecuário Um destaque amplamente positivo Depois de um 2017 E também 2016 Com investimentos pífios Da Secretaria de Agricultura E Pecuária 2018 mudou o rumo E a Secretaria Voltou a investir Em valores pagos O crescimento De percentual De 2018 Em relação a 2017 Foi de mais de 1.646% Em dinheiro Isso significou Um aumento De 11.300.000 reais Em 2017 A Secretaria de Agricultura Havia pagado Apenas 689.000 reais De investimento Enquanto que No ano passado Esse valor pulou Para mais de 12 milhões De reais Isso quer dizer Que os investimentos Feitos diretamente Pela pasta Chegaram no campo Chegaram a você Produtor rural Você produtora rural Você produtora Que está nos ouvindo Aonde que Esses investimentos Chegaram Conforme a Secretaria De Agricultura E Pecuária Foram três Frentes principais A primeira delas Foi a obtenção De recursos federais Via emendas parlamentares Depois teve O destravamento De empréstimos E também Uma aceleração Aceleração Do PDRS O Programa De Desenvolvimento Regional Integrado E Sustentável Nas emendas federais O destaque Ficou por conta Da aquisição De tratores Para os municípios Do estado Já nos empréstimos O dinheiro Foi aplicado Na conclusão Do plano De agroenergia E na construção De frigoríficos regionais Bom Essa aí É uma notícia Muito boa Cristiano Porque A Secretaria De Agricultura Ela apareceu Esvaziada Há alguns anos Com ela Tendo a sua capacidade De investir E de fazer investimentos Próprios Seja ou com Recurso do estado Ou com captação De dinheiro federal Mostra uma secretaria Mais forte Uma secretaria Mais preocupada Com o desenvolvimento Do nosso campo Deixo aqui Essa minha segunda Contribuição Para o programa De hoje Valeu Daniel Vamos saber mais Sobre isso Daniel Machado Entrevistou O técnico Da SEAGRO A Secretaria Da Agricultura Do Tocantins O Tiago Dourado Ele dará Mais detalhes Sobre esse assunto Acompanhe Tiago Nós tivemos Um grande aumento De investimentos 1.600% A mais De investimentos Em 2018 Pagos Em relação A 2017 De 600 mil reais Para mais de 12 milhões Isso pago Aonde foram Esses principais investimentos Esses investimentos Foram focados Em destravar Tanto a captação De recursos Do governo federal Quanto a execução Do programa De financiamento Do banco mundial Na captação De recursos A gente conseguiu Executar 14 milhões Um pouco mais De um processo Estatório Para a aquisição De patrulhas Mecanizadas Nesse processo A gente conseguiu Economizar quase 30% Que no futuro A gente vai utilizar Para adquirir mais máquinas Ainda E dentro do PDRISA A gente destrabou A execução Do plano estadual De agroenergia Concluindo E apresentando O plano No fórum estadual Que foi realizado Agora Em novembro Apresentando as principais Cadeias produtivas Dentro da formação De agroenergia Da energia renovável E a execução Das obras Dos frigoríficos Regionais Com potencial De desenvolvimento Regional E fortalecimento Da cadeia Da produtiva Da pecuária Tanto fortalecendo A cadeia Quanto gerando Um patamar De sanidade De saúde pública Garantindo qualidade De origem Da carne Que vai ser abatida E consumida Pelo superpetinense Com isso Nós vamos reduzir A irregularidade Da carne consumida No estado E aumentar O valor dela E melhorar A qualidade Da carne E assim A gente ter Na indústria O primeiro patamar É regularizar O segundo patamar Que a partir do momento Que a indústria Estiver funcionando Ela cria Uma plataforma De desenvolvimento Em que os pecuaristas Começam a investir Em mais tecnologia E os rebanhos Começam a melhorar Então a carne Tocantinense Naturalmente vai adquirir Novos patamares De qualidade Com melhor insumos Com melhor genérica Com melhor qualidade De manuseio De relação animal Tudo isso sendo produzido Dentro dessas indústrias Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário Outra informação importante O Tocantins ficará proibido De vender animais E produtos Para 14 estados Entre maio de 2020 E maio de 2021 É o que determina Uma portaria A medida faz parte Do processo de transição Da retirada Da vacinação Contra febre afitosa No estado Em razão Dos estados Listados Eles terem retirado A vacinação A partir de 2020 Um ano antes Do bloco Chamado bloco 4 Do qual O Tocantins Faz parte Nesse escalonamento Dos estados Que terão esta medida A ação está prevista No plano nacional Do Ministério Da Agricultura A previsão é que Até 2023 O Tocantins E o restante do país Poderão ser Reconhecidos Pela Organização Mundial De Saúde Como livres Da febre afitosa Sem a vacinação Este é um dos destaques Que você acompanha Com mais informações No norteagropecuario.com.br E o tema também Já foi discutido Aqui amplamente Com várias reportagens Especiais Sobre o assunto Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário Esta informação agora É para vocês Agricultores familiares E membros de associações A validade das declarações De aptidão Ao Pronaf Ela volta para dois anos A ministra da agricultura Tereza Cristina Assinou a portaria Prorrogando o prazo Que venceria agora Em fevereiro Facilitando assim A vida De dois milhões e meios De produtores Em todo o Brasil A informação é de Sérgio Pastor De Brasil Momento Agro O Ministério da Agricultura Mais perto de você A ministra da agricultura Pecuária e abastecimento Tereza Cristina Assinou nesta quarta-feira Portaria alterando O prazo de validade Da declaração de aptidão Ao Programa Nacional De Fortalecimento Da Agricultura Familiar O Pronaf Que passa de um Para dois anos Essa medida Estava entre as metas Anunciadas Para os primeiros Cem dias Do governo federal De acordo com a ministra A partir da publicação Prevista para quinta-feira No Diário Oficial Da União As DAPs ativas Permanecem assim Por dois anos A contar da emissão Até o decurso Do prazo Isso vai evitar Que cerca de Dois milhões e meio De registros Sejam afetados O que prejudicaria O acesso Dos pequenos produtores Ao crédito Nós acabamos De assinar Essa portaria Onde nós Prorrogamos Por dois anos As DAPs Que era um problema No Brasil todo Milhões de pequenos Produtores Ficariam sem acesso Ao crédito Porque Essas DAPs Demorariam muito Para que chegasse a eles Então nós Prorrogamos por dois anos Então todo mundo Vai ter acesso E nós estamos Em paralelo a isso Realizando O novo cadastramento Tereza Cristina Explicou ainda Que foi evitada A possibilidade De colapso No sistema A nova portaria Altera Publicada Em 24 de agosto Do ano passado Que havia fixado A validade Da DAP Até o próximo Dia 27 de fevereiro E o prazo Para a emissão Em um ano O secretário De agricultura Familiar Do Mapa Fernando Schwanck Disse que ainda Neste ano A secretaria Fará a migração Do atual sistema De DAPs Para o cadastro Da agricultura Familiar Mais completo Utilizando outras bases De dados existentes O que diminuirá O risco de fraudes Nas suas emissões Nesse período É importante a gente dizer Que nós vamos estar Migrando as DAPs Para um novo cadastro Que é o cadastro Da agricultura familiar Esse cadastro Deverá ser implementado Esse ano Ele terá também O cruzamento Com outras bases De dados Do governo E ele vai tornar A emissão das DAPs Mais seguras Do que é hoje A DAP funciona Como uma carteira De identidade Do agricultor familiar E dá acesso Às linhas de crédito Rural do Pronaf Aos programas De compras institucionais Como aquisição De alimentos E o de alimentação Escolar Além da assistência Técnica E extensão rural O programa Garantia Safra E o seguro Da agricultura familiar Além de outras Quinze políticas públicas Para o Momento Agro De Brasília Sérgio Pastor Momento Agro O Ministério da Agricultura Mais perto de você Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário E continuamos em Brasília De volta Daniel Machado Que faz a sua Terceira e última participação No nosso programa de hoje Daniel, direto da capital federal Qual a sua informação? Voltando aqui no Norte Agropecuário No rádio Agora com a minha terceira Contribuição do dia Cristiano e ouvinte A gente vai falar de hortaliças E raízes comestíveis Vendidas para o exterior Em 2017 O Tocantins As empresas do Tocantins Os produtores tocantinenses Pareciam ter descoberto Um novo negócio Tendo em vista Que se exportou Quase um milhão de dólares Desses produtos Para o exterior Foram 959 mil dólares O que corresponde A mais de 3 milhões E 600 mil reais De raízes e hortaliças Comestíveis Para outros países Só que no ano passado O valor caiu Para apenas 68 mil dólares Ou seja 257 mil reais Uma queda De 92% Nesse conjunto De hortaliças E plantas comestíveis Exportadas Estão raízes De mandioca Araruta De salepo Topinambos Batatas dozes E raízes de tubérculos Semelhantes São produtos Que não eram Da nossa principal Pauta de exportação Mas que em 2017 Já estavam aparecendo Com alguma força Só que em 2018 Como a gente já falou No início A queda Desse tipo de comercialização Foi muito grande Ficou em 92% A gente pegou os dados Sobre a comercialização Desses produtos No ComexStat Que é o sistema De transações Comerciais Internacionais Utilizados no Brasil E no Mercosul Os números De 2017 Foram os maiores Já registrados Na história Do Tocantins Para aquele tipo De hortaliça E jamais havia Tido qualquer número Perto Só que agora Com a queda Que teve em 2018 Esperamos que em 2019 Esse mercado Possa ser retomado Quem são os principais Compradores Do Tocantins De hortaliças Comestíveis Em 2017 Foram o Paquistão O Egito E o Vietnã Em 2018 Numa quantidade Muito menor O Panamá Os Estados Unidos E Portugal Bom Por hoje É só Obrigado Daniel Sempre com informações Exclusivas Para o Norteagropecuario.com.br E também ao Norteagropecuario No rádio No nosso portal E aqui Nas ondas Da UFTFM Valeu E até o próximo programa Você está ouvindo Programa Norteagropecuario Dois projetos que tratam De maneira oposta O uso de agrotóxicos E aguardam a análise Do plenário da Câmara Dos deputados Eles estão em debate A reportagem é de Milton Araújo Da Rádio Câmara Agrotóxicos Pesticidas Inseticidas Defensivos Agrícolas Ou produtos Fitossanitários Independentemente Do nome que se deu Os produtos usados Na agricultura Para eliminar Ervas daninhas Pragas E doenças Que incidem Sobre a produção rural Não há consenso Dentro da Câmara Dos deputados Sobre o assunto Ao contrário Duas propostas Entre a amitação Na Câmara Tem posições opostas A respeito O primeiro projeto Rechaça a palavra Agrotóxicos Adota o termo Pesticida E prevê Que esses produtos Têm um registro Temporário Dado apenas Pelo Ministério Da Agricultura O MAPA Mesmo sem a conclusão Das análises De risco Em outros órgãos Reguladores Como o IBAMA E a Anvisa Já o segundo projeto Cria uma política Nacional de redução De agrotóxicos A PINARA Com foco Nas alternativas Biológicas e naturais De defensivos Agrícolas O deputado Bongás Do PT do Rio Grande do Sul Festeja a aprovação Da PINARA E lamenta A liberação Dos pesticidas Eu vi isso Como um alento Para a nossa Agricultura Principalmente Agricultura Agroecológica Nós termos Uma redução De agrotóxicos Infelizmente Foi votado Também Pela bancada Ruralista E obviamente Que as grandes Indústrias Dos venenos Gostam muito Disso E as indústrias E as indústrias Dos venenos Já estão Acopladas A indústria Também Da medicina Que na verdade Aprovou um projeto De aumento De venenos Relatou Do projeto Que prevê O registro Temporário Para os novos Pesticidas O deputado Luiz Nishimori Do PR Do Paraná Defende A proposta Importante Deixar Claro Que nenhum Órgão Perderá Sua competência A Anvisa Continuará Analisando O risco Toxicológico O Ibama O risco Ambiental E o mapa A eficiência Agronômica O projeto Inova Principalmente Para trazer Novas moléculas Trazer Produtos Mais modernos Que precisam De menos Aplicações Buscamos Também A maior Celeridade No registro De produtos Novos Já que Atualmente Pode-se Levar Até Oito Anos Muitas Vezes Quando o produto É autorizado Está defasado Já o deputado Pedro Czai Do PT de Santa Catarina Defende a Pinará A política nacional De redução De agrotóxico Parte do princípio De proteção Aos agricultores Proteção Aos produtores Rurais Porque hoje Se pegarmos O meu exemplo De Santa Catarina A cada 100 pessoas Que tem câncer Dezoito são agricultores Proteger o meio ambiente Está aí As várias notícias Na imprensa nacional Mostrando que O veneno Numa lavoura Está atingindo Outras A ciência A tecnologia Mostra que É possível Produzir Economicamente Com alta produtividade Sem uso De agrotóxico Os dois projetos Que tratam De maneiras opostas O uso De agrotóxicos Já foram aprovados Por comissões especiais E aguardam Serem pautados Para votação Pelo plenário Da câmara Mesmo com objetivos Opostos As duas propostas Podem ser aprovadas Ou rejeitadas Tudo dependerá Do voto Dos 513 Deputados Federais Da Rádio Câmara De Brasília Milton Araújo Chegamos ao final Daniel Machado Sérgio Pastor Milton Araújo E participação especial De Peri Rocha Edição Finalização De Adswaps E Michel Assumpção E repito Se você ligou O rádio agora E perdeu O nosso programa Não tem problema No www.norteagropecuario.com.br Você ouve Na íntegra Com temas importantes Para o meio rural Do Tocantins Dos estados do norte Do Mato Piba E também Do Brasil E antes de finalizar Lembrando que Gostaríamos muito Novamente Neste ano De 2019 De contar Com a sua participação No programa E a sua sugestão Participe Faça conosco O Norte Agropecuário No rádio É fácil Você pode entrar em contato Com os telefones 63-98104-8100 E 981-17-0299 Também pelo e-mail Norteagropecuario.com Também nas redes sociais No Facebook Norte Agropecuario No Twitter Arroba Norte AgroTO E no Instagram Mesma coisa Norte AgroTO Dito isso Nós sempre finalizamos Aqui o programa Com uma música O nosso momento cultural E quase sempre Finalizamos com A música sertaneja Aquela música raiz Ou também A sertaneja contemporânea Mas em alguns momentos Mas em alguns momentos Nós diversificamos aqui O nosso encerramento Do Norte Agropecuário No rádio E hoje vamos diversificar Muito o tema cultural Do nosso programa Gênero não será Desta vez Sertanejo E vale a pena Essa diversificação Por uma razão Muito simples Concluímos o Norte Agropecuário Com uma música De Paulo Vieira Sim O humorista O artista O atlético Que representa bem O nosso Tocantins Em todo o Brasil Paulo Vieira Que nesta semana Uma notícia Muito importante Relacionada ao seu trabalho Ele que após Um trabalho brilhante Na TV Record Ele retorna A Rede Globo De televisão Levando o nome Do Estado Para todo o país Todo o sucesso Todo o mundo A você Paulinho Que representa O meu Estado De forma Muito boa E muito positiva Tocantins Com certeza Tem muito orgulho De você A música é Aprenda De sua autoria Interpretada por Ele E Mônica Soares Um excelente domingo A todos E até a próxima Norte Agropecuário O produtor No rumo certo Ah, quantas vezes eu passei No portão da sua casa E chorei E quem chora por amor Dá a deixa Ao poeta Ver Tanto tempo se passou E agora me procuras Pra saber se ainda amo Saber se morro por ti Se ainda valem as promessas Que te fiz Pois aprenda Que amor com amor Se paga isso é regra Não se rejeita Um amor Que é verdadeiro Você não quis Achei quem quisesse Pois aprenda Que amor com amor Se paga isso é regra Não se rejeita Um amor Que é verdadeiro Você não quis Dei tantas provas Dei tantas provas de amor Quantas cartas escrevi Pra você Tantos livros de Drummond Li pra dizer-te um verso Tanto tempo se passou E agora me procuras Pra saber se ainda amo Saber se morro por ti Se ainda valem as promessas Que te fiz Pois aprenda Pois aprenda Que amor com amor Se paga isso é regra Não se rejeita Um amor Que é verdadeiro Você não quis Achei quem quisesse Pois aprenda Que amor com amor Se paga isso é regra Não se rejeita Não se rejeita Um amor Que é verdadeiro Você não quis Aprenda Que amor com amor Se paga isso é regra Não se rejeita Um amor Que é verdadeiro Você não quis Pois aprenda Que amor com amor Se paga isso é regra Não se rejeita Um amor Que é verdadeiro Você não quis Você ouviu Programa Norte Agropecuário O produtor no rumo certo Sim Tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.